Chegamos no planeta Terra. Sim. Estamos em paz. Eu não sei fazer isso com a mão esquerda. Só com essa. Chegamos para anunciar o show que tem domingo. Em Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulista. Lista. Lista telefônica. Paulista. Paulista de São Paulo. For. 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 Eu estou fazendo. For. 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 Não. Faz isso não. O convite está à venda da Speedform. Cacau e Cia. E companhia da Espirra. É. Estamos levando Daniel Pinheiro e Niwagra. Austin Bieber e um cara. Não. Não. Mancada. Mancada. Não sabe que tem uma pinta aqui. Ele tem uma pintinha da Angélica na cara. É muito sexy. Ele é o filho da Angélica. Ele é. Ele é. Dá uma pernada nele que a pinta colou. Nossa. Sim. Eu sou muito engraçado. Uma piada muito boa. Parabéns. Eu sou. Vou começar com ela. Sim. E vai ter piadas boas lá. Vai. 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 Não como essas. É mais boas. Lógico. Não como essas. Por que você não come elas? Eu estou de regime. Porque elas são feias. É isso aí. Oito e meia da noite na For. Oito e meia da noite na For. Stand-up comedy. Riso com farofa. Eu não peguei. Uh. 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 Eat. Eat. Apples and bananas. I like to eat. 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 Apples and bananas. I like to eat. 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 Apples and bananas.